Eu acho que é muito grande. Isso não pode ficar só em jogos. Sabe quantos jogos faltam, Tiura, ainda? 31 é muita coisa, irmão. É muita coisa. É muita coisa. É muito pouco ainda. Tá todo mundo feliz, tá? Mas eu não tô assim. Eu fico preocupado porque eu acho que eu não entro nessa euforia. Porque eu sou um ex-jogador que hoje tô do lado de cá e sei como funciona. Sim, sim. Às vezes vem uma derrota. Vai acontecer. Dentro da competição, espero que não. Que você perca um jogo, empate outro. Aquela pressão, mas que tem um equilíbrio, né? É isso que eu falei. Você sente isso. Falar nisso. O teu contrato vai até quando? Cara, meu contrato vai até dezembro. Dezembro desse ano? Desse ano. Alô, 777. O Brasil tem que renovar já o contrato do Yuri. Eu vou renovar. Não, tem que renovar. Tem que renovar. E Yuri, com 28 anos, é pra ficar aí pelo menos mais uns 10 anos. Aí, 38, bota o boi na sombra, né? Claro, cada um. Ó, o Roberto Stenfeld tá falando aqui, ó. Ricardo Rocha na zaga e Yuri na volância. Sonhar não custa nada. Eu ia sair jogando toda hora de trás. Toda hora. Não, e outra coisa. É que eu falei pra ele, né? Que a gente tá em oferta aqui. E eu falo pro torcedor. Eu fui venido pro Real Madrid com 29 anos. Eu fui campeão do mundo com 32. E ele tá jogando o clube do coração dele. Enfim, clube do coração. Carioca. Torcedor adora ele. Eu acho que esse é o grande momento. Assim, o início do grande momento, Yuri. Porque você vai ver esse time na primeira. Você vai ver esse time na Libertadores. Você vai ver esse time. Porque é tantos jogos. Agora vocês pensam em fixo. Eu falei pra ele. Na série B, só. Falei pra ele uma coisa. É o seguinte. O Vasco, até chegar, essa turma que tem o dinheiro, ele tem que estar no bolo. Porque depois, Yuri. Eu vou ser sério. Eu acho que o Vasco precisa fazer algumas contras. Não precisa de muitas. Faz coisas com duas, três contratações de peso. Vai ajudar muito vocês. Essa garotada, ela vai encorpar. O que o PEC tá jogando. No que o menino que fez. Figueiredo. Figueiredo. Não, e fora o resto, tá? Você hoje joga com um garoto com 17 anos do teu lado. E nenê, cracaço de bola, o garoto. Aí você tem um nenê que é o mais experiente. Porque você, pra mim, é um garoto com 28 anos. Tô te falando. Eu com 28 anos, eu ganhei tudo. Eu ganhei bola de ouro, ganhei tudo. Tô te falando de coração. Com 28 anos. Então você, o céu limite, irmão. Continue assim, porque o torcedor tá te abraçando. E você é sincero, tá? A pressão é grande. Já começa agora. Temos que assinar com esse garoto. Não, já tem que renovar, tem que renovar. Mas qual é o teu projeto de vida, assim? Você chegou no teu clube de coração, voltou pro Rio de Janeiro, que é a tua cidade, e tá num momento, fala assim, cara, o Vasco tá transformando. E eu tô participando da transformação. O que você pensa? Então, cara, eu sempre tive o sonho de jogar no Vasco, né? Isso aí todo mundo sabe. E eu, na base, eu fiz a, como eu falei, eu fiz a base toda no ar. e nunca tive a oportunidade de estar num time grande, né? De ter a oportunidade de vestir a camisa do Vasco. E hoje que eu tô aqui, cara, é o que você falou, o Vasco tem muito a colher ainda, né? Antes de tudo que tá acontecendo. E eu espero ficar. Eu trabalhei muito pra chegar aqui. E pra realizar esse sonho, que era um sonho meu de infância, da minha família. São vascaínas, a tua família? Minha família é vascaínas. Minha família toda, né? Tem um vídeo muito legal quando ele... Quando eu tava falando isso aqui, quando ele chega ao Vasco, anunciou a contratação, ele tava de férias, você tinha vindo de férias, né? Sim, sim, sim. CSA, e lá na Pavuna, na casa da sua família, os teus amigos de foguetório pra receber você, né? Isso aí eu tava dormindo, né? E eu tinha um horário pra sair e minha mãe não me deixava sair. Aí eu acordei, ela me acordou, né? E eu falei, por que você tá me acordando nessa hora? Meu horário de sair é só mais tarde. Aí ela falou, vai ali na janela, pra você ver. Meus amigos que estudaram comigo, né? Que tem um grupo de... Te emociona isso? Nossa, tá doido. Quando tu entra, antes de entrar em campo, tu pensa nisso tudo assim, caramba, eu tô no clube do meu coração. Eu pensava, tava te falando, eu pensava. Quando eu comecei em Santa Cruz, e quando eu joguei no Vasco? Porque eu sou Vasco lá de Recife também. Sou torcedor, claro, sou Recife, sou Santa Cruz, é meu time do coração, mas eu sempre falei isso aqui, deixei claro. Eu sou Vasco. Entendeu? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco. E uma coisa, quando eu joguei no Vasco, quando eu vim jogar, eu ficava muito emocionado, caramba, eu garoto, eu queria jogar aqui. Isso passa na tua cabeça, tudo isso, né? O ídolo que você é. Cara, Ricardo, eu acho ainda assim, ídolo é uma palavra muito... Mas é, vai ser mais. Eu pretendo chegar, né? Eu tô trabalhando muito pra isso, né? E eu espero que eu possa tá sendo... continuar sendo... qualquer torcida goste de mim, continuar ajudando o Vasco do jeito que eu tô ajudando. Eu espero continuar aqui por muito tempo. Mas, ídolo, acho que ainda é uma palavra... Eu vou chegar lá. cara, eu... recentemente, quando eu vim jogar contra o CSA, eu olhava pra arquibancada. Fui em São Januário e eu olhava e eu via onde eu ficava pro meu tio, que meu tio, ele que me levava pros jogos. Meu pai não era muito de futebol, sempre me incentivou, mas o negócio dele era carro. Meu pai não era muito de futebol não, então meu tio me levava muito. E contra o CSA eu até filmei, eu filmei... Mas ele tá vivo, teu tio? Meu tio tá vivo, meu pai. E aí eu olhava muito pra parte da arquibancada que eu ficava... Onde é que você ficava ali? Na parte da força ali, perto na direção do banco ali. Na direção do banco? É. Aí, e cara, e toda vez que agora, do lado de cá, né, que eu vinco pelo CSA, e do lado de cá, eu entro em São Januário e eu olho pra ali, cara, e realmente arrepia porque... Aquele garoto, né, que sonhava um dia... Caramba, cara. Tu olha o braço dele, tá arrepiado, cara. É realmente, cara. Não, mas é legal, é bonito. É emocionante, cara. É realmente arrepia, porque, cara, como eu vou imaginar que um dia eu ia estar aqui? Então, eu fico feliz de estar... E há 10 anos atrás, tava querendo desistir. Pois é. Exatamente. Não sabia se eu nem ia virar jogador, imagina estar jogando no time do meu coração, que eu ia pra Parque Bancaro torcer. Então, é realmente emocionante. Por isso que ele queria ir pra Manaus, o Jean Carmo. Eu quero falar, fica aqui, treme. Tem jogo importante, tem o Brusque, tem o Grêmio, tem dois jogos em casa, né? E vamos fazer o jogo, né, do Grêmio e você. Vamos, vamos juntos. Tá junto? Vamos, claro, estaremos lá, vamos lá pra Cabine. É a minha volta esse ano, é um Januário, sabia? É verdade, não foi esse ano. Não fui ainda, não fui ainda. empurrada de lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti